2023 foi um ano repleto de mistérios e filmagens inacreditáveis que mês após mês foram surgindo nos fazendo duvidar dos próprios olhos. E hoje eu convido você para vir junto comigo assistir aos melhores e mais inexplicáveis vídeos que passaram por aqui ao longo desse ano. E Família Inexplicável, antes do vídeo eu gostaria de aproveitar para desejar a cada um de vocês um feliz ano novo. Que esse novo ano traga muita felicidade, saúde e sucesso para todos nós. Eu quero agradecer demais a vocês, inscritos aqui do canal. Obrigado por todo o apoio, por assistir aos vídeos, deixar os comentários, curtir e compartilhar o conteúdo. Eu estou muito empolgado pelo que está por vir em 2024 e mal posso esperar para produzir mais vídeos para vocês. Que a nossa família continue crescendo e se fortaleça ainda mais nesse ano. Muito obrigado e um feliz ano novo para todos vocês. Agora vamos com a parte 2 da nossa retrospectiva com os melhores vídeos de 2023. Para quem perdeu algum episódio esse ano, é uma excelente oportunidade de assistir o que rolou de melhor por aqui. E para quem não perdeu nenhum vídeo, é uma ótima oportunidade para matar saudade de alguns dos casos filmados que marcaram esse ano, beleza? Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. O dono desse canal costumava usar a sua conta para compartilhar momentos comuns em família. Mais de uns tempos para cá, o homem vem relatando que tanto ele quanto os outros moradores da casa vêm vivenciando experiências estranhas, ouvindo passos durante a madrugada e até vendo portas baterem sozinhos. No momento em que as luzes piscam, uma sinistra figura aparece e desaparece rapidamente caminhando pelo corredor. E o que já é uma visão bizarra por si só, fica ainda pior quando temos a informação de que naquele momento não havia ninguém dentro da casa. Segundo a história compartilhada no canal, todos os eventos estranhos começaram quando a família se mudou para essa nova casa. E de início eles achavam que tudo pudesse ter uma explicação mais simples, como vento, ratos no porão e por aí vai. Mas depois dessa gravação mostrando essa sombra caminhando pela casa que eles não fazem ideia de como explicar, parece que a família está cogitando a manifestação de forças além da nossa compreensão. O cara disse ainda que vai continuar tentando gravar mais fenômenos como esse. E se caso tiver alguma novidade, eu atualizo vocês aqui num novo vídeo. Enquanto folheavam um antigo álbum de fotografias da família, a pessoa que postou essa imagem conta ter levado um susto ao reparar essa figura assustadora no retrato junto com seus parentes. A pessoa que não se identificou ainda teria dito em sua história que mostrou a imagem para as três pessoas que aparecem nela. E todas as três mulheres foram muito convictas em afirmar que não havia mais ninguém ali com elas naquele dia. E que não fazem ideia de como explicar essa figura medonha que apareceu logo atrás delas. Figura que dividiu os comentários em quem acredita em uma manifestação do além e quem aposta em um defeito da câmera na hora da captura da imagem. Compartilhada nas redes sociais por um antigo funcionário de uma oficina, o homem não só divulgou essa sinistra foto, como também afirma que ela foi o motivo dele pedir sua demissão no mesmo dia. O homem contou na publicação que a foto foi tirada em 2012, assim que o veículo chegou na oficina após um acidente. E na hora mesmo, ninguém percebeu nada de mais, só que ele ficou extremamente cismado com o carro, não sabia porquê, mas mal conseguia ficar perto dele. E depois de olhar a foto algumas vezes, percebeu essa figura fantasmagórica de pé ao lado do automóvel, o que o deixou tão apavorado que abandonou a oficina para nunca mais voltar, temendo que aquilo que vemos na imagem fosse um fantasma preso ao carro. O homem também disse que, lá na época mesmo, chegou a conversar com os antigos companheiros de trabalho, que disseram que do dia que o carro chegou até o dia em que foi embora, muita coisa estranha aconteceu na oficina, como ferramentas sumindo, vultos estranhos, barulhos sem explicação e por aí vai. Mas assim que a carcaça do veículo foi para o ferro velho, todos os eventos simples pararam. Sinistro. Enquanto caminhava pela rua, o autor dessa filmagem percebeu um pessoal impressionado com alguma coisa que estaria acontecendo na praça. E quando se aproximou, foi isso aí que ele filmou. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. De acordo com a história, não havia nada ali que pudesse explicar o movimento do aparelho. Não parecia que a situação fazia parte de uma pegadinha, e até o pessoal que ouvimos brincando com a situação, contando os movimentos do aparelho, não pareciam saber realmente o que estava causando aquilo. Que, segundo a pessoa que contou a história e fez a gravação, permanece um mistério até hoje. Durante sua ronda noturna, o vigia responsável por esse galpão começou a ouvir barulhos estranhos vindos de um dos boxes, e resolveu verificar após encontrar a porta misteriosamente aberta. Por favor, me atingiu. Uou! Do nada, mas do nada, Ainda mesmo, passamos a ouvir o som de um choro de mulher ecoando pelo box, deixando o segurança apavorado e sem fazer ideia do que fazer. Quem está lá? Olá? Até o momento, não se sabe o que poderia estar causando esses fenômenos naquele lugar. Mas, segundo relatos, essa não seria a primeira vez que eventos como esse aconteceriam por E enquanto alguns buscam explicação em um possível fenômeno paranormal, os mais céticos apostam em uma armação elaborada pela própria segurança do galpão. E como não temos como saber o que está realmente acontecendo naquele lugar, cabe a você escolher no que acreditar. Enquanto voltava para casa depois da escola, essa garota, que caminhava sozinha, foi surpreendida por um carro e seus tripulantes, que não pareciam ter a melhor das intenções. Assustada com a situação, a garota recua, mas o homem do carro não desiste e tenta abordá-la mais uma vez. Só que é nesse momento que algo bem inesperado acontece para salvar a menina. Quando o cara vai sair do carro novamente, esse doguinho surge do nada para fazer o resgate da garota. E não só impede que o homem vá até ela, mas também afugenta o carro. E, infelizmente, não existem informações sobre de quem era o cachorro ou o que aconteceu em seguida. Mas, pelas imagens, podemos ter certeza de que ele foi um verdadeiro herói para essa garota. Filmagens de coisas estranhas escondidas no meio do mato sempre deixam um carrapatão atrás da orelha de muita gente. E essa aqui, enviada pela Leila, é uma das mais misteriosas que surgiram ultimamente. Infelizmente, a filmagem é super curta e não dá para saber o que acontece depois. Mas dá para ver bem que tem algo muito esquisito trepado naquela árvore e escondido no meio dos galhos. Quer dizer, dá para ver bem por causa do círculo vermelho mostrando onde está, né? Porque, sem isso aí, é até difícil de perceber. E seja lá o que for essa coisa, parece até que tem aquela camuflagem do predador que deixa ele transparente e quase invisível. Outra filmagem também enviada pela Leila que vem dando um nó na cabeça de todo mundo é o misterioso padrão de ondas gravado em uma praia na Irlanda. Dá uma olhada só. As ondas seguem um padrão tão perfeito que até parece um vídeo produzido com computação gráfica. Mas por incrível que pareça, não é não. Se trata de uma filmagem legítima que ficou até meio sombria com toda essa neblina por cima das ondas sincronizadas. Agora, o que pode explicar esse fenômeno, eu pergunto a vocês. Alguém tem alguma ideia do que possa causar isso, ou se tem algum nome? Se você souber, por favor, conta pra gente aqui nos comentários. O Zang Beto é uma famosa representação dos espíritos da noite utilizada em algumas celebrações religiosas africanas. E sempre que surge um vídeo dele, muito se discute sobre se teria ou não alguém ali dentro da estrutura de palha. Só que, no caso dessa filmagem aqui, a estrutura se abre, o que torna a situação muito mais impressionante. Em vários trechos da gravação, o Zang Beto se abre. Como se tivesse asas. E é nesse exato momento que vemos que não tem ninguém lá dentro. Mas se não tem ninguém, como ele estaria se movendo? Seria essa uma legítima manifestação dos espíritos da noite? Ou existe algum truque pra movimentar a estrutura de palha dessa forma? Se você tiver a resposta pra essa questão, não deixe de compartilhar aqui nos comentários. Carros autônomos, como os da fabricante Tesla, costumam possuir sensores de movimento e proximidade extremamente precisos. Afinal, eles precisam do máximo de exatidão possível pra não sair por aí batendo em tudo e passando por cima de todo mundo. E é essa perfeição dos sensores que torna essa filmagem feita dentro de um desses carros tão sinistra. Segundo a história, a pessoa estava estacionada ao lado de um cemitério. E enquanto vemos que não tem ninguém do lado de fora, a tela dos sensores do veículo mostra várias e várias presenças, como se o carro estivesse cercado por muitas pessoas por todos os lados. E essa filmagem, mais o fato dele estar estacionado ao lado de um cemitério, acabou fazendo muita gente sugerir que os sensores estariam captando os espíritos daquele lugar. O que é sem dúvida uma ideia assustadora. Então, será que a confirmação da existência de um pós-vida virá através dos sensores de um carro? Ou você acredita em alguma outra explicação pra essa filmagem? Legal que, reparando bem, dá pra ver que ele não detecta só pessoas de pé, não. Tem gente que aparece de moto ou bicicleta na tela do sensor. Tipo uma pessoa que era tão apegada à sua moto que, depois que bateu as botas, levou ela junto pro além pra dar um rolê. Sinistre, sim. E agora, vamos pra essa gravação aqui, que, segundo a história, mostraria uma mulher e seu filho, sendo que o filho seria médium, e, por isso, capaz de ver coisas que a mãe não consegue. A filmagem mostra o garoto apontando para o sofá vazio, como se houvesse alguma coisa ali, enquanto a mulher, coitada, fica sem saber o que fazer. E, assim como a gente aqui agora, ela também não está vendo nada ali. Só que, quando a mulher tem a ideia de jogar um lençol na direção de um garoto aponta, finalmente conseguimos entender o que ele estava tentando mostrar. E, seja uma filmagem real, como alguns acreditam, ou uma armação, como os mais céticos sugerem, a única certeza que temos é que rendeu um vídeo de arrepiar, que deixou muita gente por aí com medo do que pode estar no seu sofá. E aí, será que realmente existem pessoas com essa capacidade de ver coisas que são invisíveis para a maioria de nós? Multiversos pode até parecer apenas coisa de filme, mas a verdade é que teorias científicas que sugerem a existência de dimensões paralelas à nossa já são mencionadas há bastante tempo em estudos como a Teoria M e a Teoria das Cordas. E, apesar de serem conceitos que ainda não possuem uma confirmação científica, algumas pessoas na internet costumam associar esses conceitos a situações estranhas que acontecem por aí, muitas vezes sendo chamadas de falhas na Matrix. De acordo com as ideias defendidas por essa galera, essas supostas falhas na Matrix, esses glitches que acabam sendo filmados, seriam nada mais nada menos que uma dessas outras dimensões interferindo na nossa, o que causaria esse tipo de perturbação na realidade. E uma situação filmada recentemente que chamou a atenção das pessoas que acreditam nessas teorias é essa. Durante o jogo, esse jovem vira espantado para sua amiga, dizendo que no Twitter as pessoas estavam falando que foi gol, o que era impossível, já que eles estavam bem ali no estádio assistindo tudo ao vivo. Mas o que parecia impossível se tornou realidade em poucos instantes, quando o gol saiu, deixando os amigos sem acreditar no que tinha acabado de acontecer, e fazendo alguns comentários na internet, dizerem que o que acabou de acontecer poderia ser uma daquelas falhas na realidade. A interferência de alguma outra dimensão idêntica à nossa, mas que está vivendo em instantes à nossa frente, como se estivesse um pouco no futuro. E aí, o que você acha dessa teoria e do que aconteceu na filmagem? Será que o cara acessou o Twitter ou o X do futuro e soube do gol antes de acontecer? Qual a sua explicação para essa situação? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E não são apenas bugs da realidade que se apoiam nas teorias multidimensionais em busca de explicações, mas um curioso fenômeno, conhecido como o efeito Mandela, também. Para quem não conhece, o efeito Mandela é um fenômeno ainda não explicado pela ciência, onde um grupo enorme de pessoas tem uma mesma lembrança falsa sobre um determinado evento ou coisa. No caso, o próprio nome do fenômeno vem da lembrança de muitas pessoas de que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela teria morrido nos anos 80 na prisão. Coisa que não é verdade, pois ele foi solto e viveu em liberdade até o seu falecimento em 2013. E não para por aí não, existem vários outros exemplos, como lembra daquele jogo Monopoly onde tem o desenho de um senhorzinho na capa? É muito provável que você lembre dele usando um óculos ou um monóculo, certo? Mas não, nunca usou. E por algum motivo, muita gente lembra dele usando esses acessórios no rosto. Ou então o famoso chocolate Kit Kat. Você se lembra de como se escreve? Com um hífen ali no meio da palavra, certo? Também não. Por incrível que pareça, sempre foi escrito tudo junto, apesar de muita gente se lembrar desse hífen. E tem também um caso super emblemático, que é o da bruxa na animação da Branca de Neve. Lembra da famosa pergunta que ela faz para o espelho? Aquela, espelho, espelho meu? Então, ela nunca disse isso. Pelo menos não da forma que a gente lembra. Olha aí como é que é na realidade. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que? Esse foi um dos casos que mais me surpreendeu. E na hora eu nem acreditei, tanto que procurei a cena original e, como você está vendo, está aí. A fala é completamente diferente do que muita gente se lembra. E uma das tentativas de explicar esse fenômeno surreal que acontece com várias pessoas seria a existência de um universo muito parecido com o nosso, mas com essas pequenas diferenças, onde às vezes esse hipotético universo paralelo acabaria se mesclando de alguma forma com a gente e criando essas falsas lembranças que dão um nó na nossa cabeça. Ainda falando sobre o efeito Mandela, uma das filmagens, na verdade um grupo de filmagens que faz muito sucesso sobre esse fenômeno, são os vídeos postados por esse homem que alega ter um telefone capaz de mostrar como são as coisas nessa outra realidade. Nos vídeos, o cara mostra coisas como o desenho do monópole usando o monóculo através da tela do antigo aparelho, quando na verdade não existe monóculo algum e nunca existiu. Ele também mostra um clipe da cantora Britney Spears, onde através do celular ela está usando um microfone, que seria uma lembrança de várias pessoas, quando na verdade ela não usa nada durante todo o videoclipe. Bom, no final das contas, o cara aposta várias situações onde mostra coisas que parecem diferentes pela lente do misterioso aparelho. E não qualquer diferença, mas muitas vezes, os exatos detalhes que as pessoas acham que existem nessas situações que na verdade não estão lá. E seja lá qual for a explicação pra esse vídeo do celular, independente de ser ou não um simples truque, é inegável que o fenômeno conhecido como efeito Mandela é um grande mistério que acontece com várias pessoas, e que apesar de muitas teorias, nunca foi definitivamente explicado. Agora me diz, existe algum desses casos sobre o efeito Mandela que você também tenha essa memória falsa? Me conta aqui nos comentários. Olha, pra mim o caso do Monopoly e da Bruxa foram os mais bizarros. Eu tinha certeza absoluta que o cara do Monopoly usava um monóculo. Já faz algum tempo que a internet está cada vez mais cheia de filmagens mostrando objetos estranhos e desconhecidos passeando pelo céu, ou simplesmente descendo dele. Filmagens como essas. E sejam filmagens reais ou não, explicáveis ou não, A verdade é que essas teorias que falam sobre possíveis visitantes de outros planetas sempre chamam a atenção e atiçam a nossa curiosidade. E uma dessas gravações mais impactantes que surgiram ultimamente são essas feitas em Las Vegas. Dá uma olhada só, que coisa mais impressionante. Pelas características, parece se tratar do mesmo objeto nas duas filmagens que foram feitas em regiões diferentes da cidade, onde segundo a história compartilhada junto com os vídeos, não havia nenhum exercício militar, ou coisa parecida que pudesse explicar o que acabamos de ver. Até o momento, ao que tudo indica, ninguém soube dizer exatamente o que aconteceu nessa noite, e tampouco existe qualquer explicação ou nota emitida pelas autoridades, fazendo com que cada um elabore suas próprias teorias para tentar explicar essas filmagens, que ainda são um grande mistério. O Brasil é um país super rico em lendas sobre criaturas mitológicas que habitariam as profundezas das florestas. E de vez em quando surgem filmagens por aí alegando mostrar algumas dessas criaturas. Exatamente como nesse vídeo, onde o dono da câmera garante ter filmado a comadre fulosinha. A comadre fulosinha é uma criatura folclórica muito conhecida na região nordeste, mas também aparece em algumas lendas em outras regiões do Brasil. E ela é geralmente representada por uma mulher com longos cabelos escuros que costuma dar uma surra com galho de ortiga em quem atravessa a floresta sem levar uma oferenda para ela. Em algumas versões dessa lenda, ela também é conhecida como Mãe da Mata, agindo como uma protetora das florestas. E segundo o proprietário dessa chácara na Bahia, ele acredita que a câmera de monitoramento do local teria filmado a famosa criatura curtindo a madrugada sentada numa árvore próxima do lago. Muitas das lendas que nós veremos hoje já são contadas há séculos, mas vamos falar também de histórias mais recentes, como a dessa criatura conhecida como Fresno Nightcrawler, que foi batizado com esse nome, pois segundo a lenda, se trata de um ser com duas pernas finas muito longas que surgiria durante as madrugadas, tendo a sua primeira aparição registrada na cidade de Fresno, nos Estados Unidos. E apesar de muitas filmagens de péssima qualidade já terem sido feitas como essas, também existem vídeos bem melhores. Segundo a história, essa filmagem foi registrada de dentro de um carro pelo próprio motorista que atravessava a estrada durante a noite, quando ficou petrificado de medo ao ver essa coisa passando bem na frente do veículo, e mesmo tremendo com a situação e sem fazer ideia do que poderia ser aquela coisa, o homem conseguiu fazer a filmagem, e assim que foi parar na internet, foi logo sendo catalogada como mais uma aparição do temido Fresno Nightcrawler. Uma das lendas mais contadas pelos pais no final do século passado para que as crianças se comportassem era sobre o famigerado Homem do Saco, que de acordo com a mitologia contada principalmente em países de origem latina, se trata de uma criatura em forma de homem que anda por aí com uma sacola gigantesca nas costas, levando embora as crianças mal criadas que não se comportam. Só que quem gravou essa filmagem que nós vamos ver agora e chamou de Homem do Saco não deve ter entendido muito bem a lenda não, porque olha só o que foi filmado. O que vemos nessa filmagem que não deixa de ser apavorante não se parece nem um pouco com a lenda, e parece se tratar é de alguém dentro da sacola. Olha, se fosse menorzinho a gente até podia dizer que é uma das crianças mal criadas que conseguiu fugir, mas desse tamanho todo aí não sei não. Só sei que, brincadeiras à parte, o vídeo é bizarro, ainda mais quando a pessoa que faz a filmagem se aproxima e a tal figura continua ali, imóvel. E antes que qualquer pista que solucione esse mistério apareça, a filmagem é interrompida, deixando no ar o mistério de quem ou o que estaria ali dentro. Uma das criaturas lendárias mais difundidas pelos folclores do mundo inteiro são as sereias, que apesar de existirem muitas variações dependendo de qual mitologia estamos falando, no geral se trata de um ser metade mulher e metade peixe. E é uma dessas criaturas que dois amigos alegam ter filmado em Israel. Infelizmente a filmagem tem uma qualidade péssima, até porque esse vídeo não é muito recente. Mas como é uma das gravações mais famosas e debatidas na internet sobre essa criatura, eu trouxe aqui pra vocês. E é inegável que o vídeo é bem intrigante, tanto que se fala dele há tempos e não é incomum encontrar a galera por aí se dividindo, entre quem acredita que possa haver alguma verdade por trás dessa filmagem e quem acha que ela é falsa, ou até que se trate apenas de um leão marinho. Durante um voo comercial feito por um Airbus A320 sobre o espaço aéreo colombiano, um dos pilotos da aeronave percebeu um curioso objeto passando a uma atitude absurda, bem próximo do avião, e usou seu celular para fazer a gravação. Na filmagem vemos essa boleta metálica passando de boas pelo avião. E por não fazer ideia do que seria essa coisa, a tripulação do Airbus entrou em contato com a torre local pedindo orientações e perguntando sobre o objeto. E ao invés de receber respostas, os pilotos acabaram ficando com um carrapatão ainda maior atrás da orelha. Pois segundo a história, a torre teria retornado dizendo que não tinha nenhuma informação sobre qualquer objeto naquela região, onde o tráfego deveria estar completamente livre. Mas pelo que parece, não estava não. Apesar dessa história ter ido parar até em programas investigativos sobre fenômenos misteriosos e algumas teorias terem sido elaboradas, ninguém soube afirmar com 100% de precisão o que teria sido filmado pelo piloto naquele dia. Então, seja um super drone ou uma espécie de balão, ou quem sabe até uma coisa ainda desconhecida aos nossos olhos? Pelo que está parecendo, essa questão ainda vai ficar em aberto e ser debatida por um bom tempo. Mas me diz, o que poderia ser essa boleta voadora na sua opinião? E o que ela estaria fazendo ali? Se você tiver alguma teoria, por favor, compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários. Nos dias de hoje, com programas e apps de edição comendo soltos por aí, a gente fica com o pé atrás com qualquer filmagem mais diferentona que apareça, achando que pode ser uma montagem. Mas lá em 1994, as coisas eram bem diferentes. E é daquela época que saiu essa gravação. Como a computação gráfica era artigo raro nessa época, é bem improvável que essa filmagem feita na região de Blue Mountain, no Oregon, seja falsa. E é exatamente por isso que essa gravação gera tanta discussão até hoje. E é também muito utilizada pela galera que curte um pé grande como uma prova cabal da existência do bichão. E, na boa, se esse peludo aí não for um tio fantasiado, sei não, hein? Será que poderia ser real? Bom, difícil dizer qualquer coisa com certeza de um vídeo tão antigo. Mas que é bem misterioso, ah, isso é inegável. Enquanto experimentavam seu drone novo próximo dessa floresta, dois irmãos voltaram pra casa com uma filmagem que, pra eles, mostraria uma criatura mitológica intocada no meio do matagal. Dá uma olhada só. Enquanto voa por ali, o drone filma alguma coisa de rabo de olho bem no cantinho esquerdo da filmagem. E, seja lá o que for, é inegável que lembra muito, mas muito mesmo, o seu, o meu, o nosso amado pé de nós todos. Apesar da filmagem ser bem interessante e fazer bastante sucesso nas páginas e canais de mistérios, eu tenho que admitir que, na minha humilde opinião, esse negócio aí é um baita bonecão. Ou até só um tronco. E eu digo isso porque, pra começar, o bicho sequer faz qualquer movimento com os braços, dá uma levantadinha de perna, nada. Ele fica ali congeladão. E outra coisa, se os caras viram o Bigfootzão ali marotado, por que não foram com o drone até lá, aproximaram a filmagem, pra ver melhor? Fica muito suspeito isso aí, né? Mas essa é só a minha opinião. E eu queria saber também qual é a sua. Concorda, discorda, o que você acha que era aquilo? Uma outra misteriosa filmagem, feita na floresta que anda rolando por aí, deixando muita gente de cabelo em pé, é essa. Gravada pela câmera acoplada no uniforme de um policial, que averiguava essa trilha, onde, segundo alguns campistas, uma criatura humanoide teria sido avistada. Infelizmente, existem pouquíssimas informações sobre essa filmagem que, pela qualidade, parecem ser meio antigas já. Mas, mesmo assim, dá pra ver um cidadão agachado ali no meio da trilha todo brilhante, provavelmente por causa da luz da lanterna. E apesar do policial não ter conseguido capturar o cidadão que teria fugido pro mato, teorias sobre a identidade dele, é o que não falta. E vão desde aqueles que acham que era só alguém fazendo uma graça e quando viu a polícia meter o pé, até quem acredita que poderia ser um homenzinho do espaço por parecer ser muito menor que um ser humano. Enquanto voltava pra casa durante a noite por uma estrada de chão, esse cidadão quase se borrou, ou talvez tenha se borrado sim. Ao dar de cara com essa figura, sinistra essa travessão do seu caminho. A filmagem tem uma qualidade bem zoada, o que dificulta bastante a gente ver qualquer coisa ou até entender melhor a situação. Mas colocando no zoom, passando mais devagar e enfiando a cara na tela, a gente até consegue ver que realmente tem alguma coisa passando lá no fundão, como se fosse alguém, ou alguma coisa, usando uma longa capa e um capuz escuro. Segundo a história, o autor do vídeo saiu voado de lá sem descobrir o que era aquilo. E segundo alguns comentários, devia ser algum integrante de alguma seita sinistra que estava se reunindo por ali. Enquanto outros já acham que seja só alguém fantasiado tentando assustar os outros. O que se for o caso, parece ter funcionado bem. E, bom, seja lá o que for, rendeu uma situação bem esquisita e até misteriosa. Durante um encontro de campistas na Inglaterra, uma curiosa situação começou a chamar a atenção da rapaziada lá na hora, que começou a filmar. Na filmagem, vemos três pontos até bem fortes de luz andando em formação pelo céu. E, em pouco tempo, assim como surgiram misteriosamente, também começam a desaparecer da mesma forma. Nos comentários, algumas pessoas levantaram a hipótese de serem sinalizadores. Mas, como quem fez a filmagem não falou nada sobre essa possibilidade, nem todo mundo concordou com essa teoria. Já que, se fossem sinalizadores, quem estava lá na hora deveria ter percebido. Mas, no final das contas, entre várias teorias, uma resposta definitiva parece ainda não ter sido encontrada. Mas e você? O que acha que podem ser essas coisas? Sinalizadores ou o quê? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Nos dias de hoje, muita gente tem câmeras de segurança vigiando seus quintais. Mas eu duvido que qualquer uma dessas pessoas espere conseguir, com isso, filmar a coisa que teria surgido nesse quintal. O vídeo mostra um poltergast ao melhor estilo Gasparzinho, saculejando uma rede e atravessando todo o quintal, numa cena bizarramente esquisita. E mais esquisito ainda é a forma do bicho, que é todo esfumaçado, com direito até uns bracinhos esticados pra frente. Dá uma olhada só. E a situação não para por aí não, porque logo após atravessar o quintal, o Gaspar ainda aparece de relance lá no fundão da imagem, indo em outra direção do quintal. Assim que essa filmagem surgiu, várias pessoas se arrepiaram com a nitidez dessa coisa. Mas mesmo assim, a grande maioria dos comentários tratou toda a situação meio como uma chacota, já que o esfumaçado ali é bem esquisitinho mesmo. E, sei lá, parece muito ser computação gráfica. Mas como eu nunca vi um Gasparzinho pessoalmente, não posso dizer como eles se parecem. Então, vai que, né? Mas e você? O que achou dessa filmagem? Por favor, me conta aqui nos comentários. Quando se fala em motoqueiro fantasma, a maioria das pessoas lembra logo do filme de qualidade duvidosa do Nicolas Cage. Mas pra rapaziada na Tailândia, é disso aí que eles se lembram. Dá uma olhada só que situação mais cabulosa. Se já não fosse estranho o suficiente uma motoca vindo sozinha pela estrada, ela ainda parecia saber exatamente onde estava indo. Porque esse lugar aí, onde ela deu uma chifrada na porta, é uma loja de peças de moto. Como é que pode isso? Isso aí deve ser o equivalente a uma pessoa indo na padaria. Que doideira! E, infelizmente, na filmagem a gente não consegue ver de onde é que essa moto saiu ou o que houve com quem deveria estar em cima dela. O que deixa no ar mais esse mistério? Durante a calada da noite, enquanto trocava uma ideia com amigos na internet, uma garota chamada Kiana tirou essa foto com seu webcam. Foto que acabou revelando essa figura medonhaça bem ao lado dela. Kiana contou em suas redes sociais onde divulgou a imagem que estava na casa do seu tio. Só que, nesse momento, não tinha mais ninguém na residência além dela. O que tornou essa imagem ainda mais cabulosa. Porque ninguém faz ideia de quem ou o que possa ser o responsável por essa sombra que surgiu ali. Bizarro, hein? Eu, hein? E por falar em imagens que dão um nó na cabeça de muita gente, uma curiosa fotografia que anda rodando por aí é essa. Onde vemos um homem e seu netinho próximos de um trator. Mas, reparando bem, tem alguma coisa muito, mas muito errada com essa imagem. Na foto, o garotinho parece estar fazendo um cosplay de filho do homem invisível. Porque o seu rosto simplesmente não aparece na imagem. Dando pra ver até o trator lá atrás através dele. E, naturalmente, uma imagem dessas ganhou um bilhão de comentários dizendo que isso aí não passa de uma fotoshopada muito da sem-vergonha. Mas a família diz que não. A autora da foto jura de pé junto que a foto é autêntica, sem nenhuma manipulação. E dizem procurar uma explicação pro que aconteceu ali. Existem algumas histórias rolando pela internet que são de arrepiar. Não por causarem medo, mas pela situação em si. Como é o caso desse vídeo, onde vemos um helicóptero levantando voo. E, segundo a história, ele estaria transportando alguém que teria sofrido um acidente. E, infelizmente, essa pessoa não teria resistido. E é aí que entra o sinistro da coisa toda. Porque olha só a filmagem do helicóptero. Quando ele já estava no ar, vemos uma luz subindo ao céu. Como se saísse de dentro do helicóptero. O que, segundo alguns comentários, seria a alma da pessoa que havia acabado de falecer lá dentro. E essa ideia, galera, que é de arrepiar. Infelizmente, não tem como confirmar se qualquer coisa nessa história é real. Já que o vídeo que está rolando por aí só tem esse trecho do helicóptero levantando o voo. Então, poderia muito bem a luz se tratar de um reflexo na câmera e inventaram todo esse caosal em cima disso. Mas só a possibilidade de que tenha alguma verdade nisso tudo já é o suficiente para deixar muita gente de cabelo em pé. E aí? O que você acha dessa filmagem? Acredita que uma coisa dessas poderia ser real ou não? Não acredita que seja possível? Por favor, compartilhe sua opinião com a gente aqui nos comentários. Às vezes, a situação nem precisa envolver nada do além ou misterioso para ser de arrepiar. E essa filmagem, que segundo a história teria sido gravada no Texas, prova isso. Isso que nós estamos vendo na gravação, meus amigos e minhas amigas, é uma nuvem de mosquitos. Que deve ter só um bilhão deles. E se tentar dormir com um mosquitinho no pé do ouvido já é um inferno. Imagina só viver em um lugar que tem uma nuvem absurda dessas. Tá doido? Se esse vídeo for real e, pelo que parece, ele é, tá doido. Aqui na minha terra tem mosquito a dar com balde, mas nada nem parecido com isso aí. E aí, na sua área? Como é que é? Me conta aqui nos comentários, beleza? O pé de nós todos ficou um tempasso sem aparecer aqui no canal. Mas ultimamente o que não tem faltado são supostas filmagens dele sendo enviadas por vocês aqui no canal. Mas hoje não vamos falar do pé de nós todos, não. Vamos falar do primo dele, que segundo a lenda, viveria na neve. E é conhecido como Yeti, ou pela alcunha de O Abominável Homem das Neves. E que segundo um homem que estava esquiando, teria aparecido nessa fotografia devidamente malocado atrás das árvores. Quase imperceptível em meio à neve. A imagem é sem dúvida muito legal. Mas, na real mesmo, pode ser qualquer coisa. Desde uma ilusão de ótica, até alguém fantasiado. Ou quem sabe só um boneco. Mas que mexe com a imaginação? Ah, isso mexe. Imagina só um bichão desses escondido pelas montanhas de gelo. De arrepiar, né não? Um outro vídeo que muita gente me enviou foi o dessa criatura absurdamente gigantesca, batendo as natadeiras pelas profundezas do oceano. Segundo a história, o vídeo teria sido registrado pelas câmeras de uma plataforma de pesquisa submarina em uma localidade não informada. E apesar de uma ou outra pessoa ter comentado que se trata apenas de uma baleia, esse bicho aí tá muito mais pra alguma daquelas criaturas marinhas da época dos dinossauros do que qualquer outra coisa. Agora, é claro que por mais impressionante que um vídeo desses possa ser, tem uma chance muito grande de ser uma criatura feita com CGI, seja amador ou até pra algum filme. Mas me diz, você já tinha visto esse vídeo antes? Se souber de onde é, se é de algum filme ou série, por favor, deixe um nome aqui nos comentários pra gente decifrar esse mistério, combinado? Parques de diversões sempre precisam estar passando por manutenções e vistorias pra que todos os brinquedos funcionem como devem e não coloquem a vida de ninguém em risco. Só que no caso desse parque aqui, parece que a manutenção não estava em dia, não. Olha só o que aconteceu. Durante um rolê num daqueles brinquedos que ficam saculejando as pessoas em pleno ar que só doido vai, um dos braços da parada se solta com a galera nele. E por muito, mas muita sorte mesmo, esse pessoal não foi de arrasta pra cima. E na verdade saíram foi ilesos dessa situação, que poderia ter acabado muito mal. Então, já sabe né, se você curte ir nesses brinquedos aí, é sempre bom ficar de olho no estado deles antes de partir pra dentro. Fica aí a dica. Compartilhado pelo canal Slip Hand e fotografado por um homem chamado Carl Gonçalves, essa imagem vem dividindo opiniões nos comentários. Cal conta que fez essa imagem enquanto caminhava pelo cemitério tirando várias fotos à procura de registrar algo sobrenatural. E segundo ele, essa teria sido a única imagem mostrando algo fora do normal. Algumas pessoas acharam que a figura se parece muito com a famosa mulher de branco, enquanto outros já acham que é só uma estátua sobre um túmulo. Eu particularmente achei logo de cara que era uma estátua, mas assim, se o Gonçalves não tá querendo zoar com a cara de todo mundo, ele teria dito se fosse só uma estátua mesmo, né, porque ele tava lá na hora, vendo tudo ao vivasso. Mas me diz, o que você acha, tem mesmo algo de misterioso nessa imagem, ou acha que o autor da foto tá só tirando uma com a nossa cara? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Quando passaram a acreditar que estavam dividindo a casa com um mutinhoso, esse casal começou a espalhar câmeras pra tudo quanto é lado. E a coisa começou a ficar bem esquisita quando a câmera começou a filmar isso aí na sala. De início, o poltergast de plantão naquela casa começa devagar, fazendo um barulhinho ali, sacudindo uma cadeirinha aqui, nada muito sério. Mas não demora nada, nada pro negócio começar a ficar nervoso. Agora os objetos já começam a ser jogados com muito mais violência, e chegam a ser arrastados pelo chão sem aparentemente estar sendo puxados por nada. E a coisa toda vai só aumentando, e acaba rolando também no quarto onde o casal dormia. Já no quarto do casal, vemos a TV ligar e desligar mostrando apenas estática, além das cortinas que também começam a se mover, e olha, tudo isso não é nada perto do que acontece logo em seguida. Então, apenas com um bebê. Fique em sua mão. Fique em sua mão. Amorマha. Fique em sua mão. Be kind. Fique em sua mão. De repente, um choro de criança é ouvido por todo o quarto e acaba acordando o casal. E como o som parecia estar vindo do armário, um deles vai até lá. Só que assim que abre a porta, o choro para e ele não encontra nada. E o mais bizarro dessa parte do choro é que o casal estaria esperando seu primeiro filho. Tanto que dá pra ver algumas coisas de bebê ali espalhadas pelo quarto, só que como não tem como a criança estar chorando de dentro da barriga da mulher, tem alguma coisa muito errada rolando por ali. Ou pelo menos é isso que o casal diz acreditar e compartilha essa história sinistra na internet dizendo acreditar que tem um capiroto ali, vivendo na casa e até debochando da cara deles. E por acreditar nisso, eles estão postando vários desses vídeos mostrando as bizarrices que acontecem por lá. E você pode continuar acompanhando tudo isso lá no perfil deles, mas pode deixar que se surgir mais filmagens interessantes eu também trago aqui pra vocês. Então, já vai se inscrevendo pra não perder, combinado? Algumas pessoas acreditam que espíritos podem se manifestar na forma de orbes de luz, orbes diferente como esse. Música 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 A filmagem feita pela câmera de segurança interna dessa casa mostra essa bola de luz subindo e descendo pela sala. E o que chama mais atenção é que, além da luz ser super intensa, ela faz uns movimentos estranhos enquanto se move. A moradora dessa casa diz acreditar que o Orbe seja seu falecido pai, e ela acredita nisso, porque a luz estaria bem em cima de uma caixa onde ela guardou alguns pertences dele. Já nos comentários, algumas pessoas chegaram a concordar com a mulher, mas outros já acham que o Orbe seja, na verdade, uma aranha, principalmente por causa desse movimento, que parece umas patinhas puxando a teia. E o brilho mega forte da luz seria explicado pela proximidade com a câmera, já que insetos muito próximos da lente costumam mesmo ficar meio borrocados, e às vezes até brilham, mas no final das contas, vai da opinião de cada um escolher no que acreditar. A fim de curtir um feriadão em família, essa galera decidiu reunir todo mundo e sair para acampar. E no auge da curtição, colocaram a GoPro para fazer uma sequência de fotos de todo mundo. E foi aí que a coisa toda começou a partir para uma situação muito obscura, porque saca só o que saiu na foto. Quando a família percebeu essa figura lá no fundo, se borraram de medo automaticamente, porque eles tinham certeza absoluta que não tinha mais ninguém lá com eles. Só que essa história não para por aí não, porque mesmo com medo, eles foram atrás de tentar descobrir quem poderia ser aquela pessoa. E nessa busca, eles chegaram até um dos guardas florestais do local, que tomou um baita susto quando viu a fotografia. E isso porque a pessoa que aparece na foto, segundo o guarda, lembra muito, mas muito mesmo, um cara que alguns anos atrás teria falecido ao se afogar num lago próximo do local onde a família acampava. E, consequentemente, onde a foto foi feita. E se essa história é mesmo verdadeira, a gente não tem como ter certeza. Mas sabe o que é bizarro? Reparando bem, o cara da foto realmente parece estar todo encharcado. Notou esse detalhe? Lendas sobre criaturas voadoras sinistras apavorando as pessoas durante as madrugadas existem aos montes. E, de vez em quando, surgem filmagens como essa, que sugerem ter conseguido gravar uma delas. Não, não sei! Eu não sei! Você precisa... Jump! Come on, get in here with us! Você tem que jump, Tom! Você não tem que jumpar, isso é tão alto! Man, se você não jumpar, é vai te dar você. Você tem que jumpar! Oh, meu Deus! it's up! Come on, Tom! Come on, swim, man! Swim, Tom! Swim! Swim! Oh, meu Deus, você disse? Não. O vídeo começa mostrando uma rapaziada no barco no meio da noite filmando um cara pulando na água, a partir de uma parte mais alta que pode ser um morro ou até uma pedra. E pelo que estão dizendo, o malandro estava se borrando de medo e provavelmente não teria para o lado se não tivesse visto alguma coisa lá em cima que o deixou muito mais assustado do que se jogar na escuridão da água e fugir na abraçada até o barco dos amigos. E assim que ele chega não demora muito para o que seja lá o que tenha assustado ele surgir lá no alto. Pela falta de iluminação a gente só consegue ver o forte brilho do que parecem ser dois olhos vermelhos, sinistraços de alguma coisa que logo vai atrás dos caras no barco, fazendo eles fugirem de lá rapidamente. Durante a fuga o vídeo é interrompido e só volta a ser gravado quando eles já estão em terra firme em uma espécie de acampamento. Só que o zoiudo das bilhas vermelhas não desistiu não, e surgiu surpreendendo todo mundo por uma última vez. Segundo a história, essa filmagem teria sido encontrada na floresta e nenhum desses caras teria sido visto novamente. História que é bem suspeita, já que parece tanto um roteiro de um filme de baixo orçamento. Mas seja lá qual for a verdade por trás dessa história, acreditando ou não nela, quase todo mundo concorda que essa criatura é de arrepiar. Principalmente quando ela aparece no final do vídeo, lembrando até a história que é a lenda do Mothman, que seria um ser, metade homem e metade mariposa, que costuma controlar suas vítimas, usando seus olhos vermelhos que brilham como faróis. Sinistro demais! E antes de partir para a nossa próxima lenda de hoje, que está misteriosamente assustadora, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo. essas filmagens. E se você chegou agora no canal, ou se está aqui há mais tempo e ainda não se inscreveu, eu peço que por favor me dê esse apoio se inscrevendo e ativando as notificações para ficar sabendo também sempre que sair um vídeo novo por aqui. Muito obrigado e vamos em frente! Histórias sobre bruxas habitam o imaginário popular a uma pá de tempo, e a ideia daquela bruxa clássica morando no interior das florestas estilo João e Maria já apareceu em várias histórias, desde desenhos animados até filmes de terror. E de vez em quando, aparecem em vídeos pela internet também, como uma curiosa gravação que não foi feita numa floresta, mas numa versão mais adaptada para uma região mais mais desértica. De acordo com a história, essa seria uma famosa e poderosa bruxa que habita essas cavernas no Marrocos, e as histórias sobre ela são famosas em toda a cidade, sendo conhecida tanto para o bem quanto para o mal, pois dizem que ela já usou seus poderes para curar várias pessoas doentes, mas que em conta partida não gosta de ser contrariada, e já teria amaldiçoado muitos que ousaram cruzar o seu caminho. E se houver alguma verdade nessa história, esse cidadão que foi até lá perturbar a paz da mulher tá muito ferrado, porque ela não parece nem um pouco feliz com a presença dele. E essa foi a nossa retrospectiva dos melhores vídeos do ano, eu espero que tenham gostado. muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até 2024!